Fala aí galera, canal 2111 na área, mais um unboxing, lembrando aí de agradecer mais uma vez a NB Store de Mugidas Cruzes, em especial a Júlia, que cedeu pra gente alguns modelos bem legais pra tá trazendo unboxing aí pra vocês, caixinha do Black Mamba, né, também conhecido como Kobe Bryant, vou mostrar aqui o modelo pra vocês, agora eu tava pedindo bastante esse modelo, Mamba Range, beleza, vamos abrir a caixa aqui, ele tem todo um escrito explicativo do tênis aqui na tampa, não vou virar muito, não vou bater na tampa, é legal pra ele falar que a caixa mesmo sendo um tênis de entrada, né, é tudo personalizado, isso exatamente, a caixa mesmo sendo um tênis mais básico da linha do Kobe aí, né, a gente descobriu que toda a linha do Kobe tá vindo com esse desenho específico de cobra, mas esse por esse é o modelo mais básico também veio, beleza galera, vamos mostrar o tênis agora que é a que eu realmente interessa, o negócio é a caixa, o negócio é o tênis, ele é roxo, com detalhe em preto e dourado, o cabedal dele é uma malhazinha bem levinha, bem fininha, tradicional de modelos do Kobe Bryant, leve, que é outra característica dos tênis do Kobe Bryant, ele tem as abas laterais aqui, que proporcionam maior estabilidade de movimentação lateral, tem o símbolo do Kobe aqui no canto, bem bacana, solado do tênis todo em preto, não sei se vai dar pra ver, também não foge muito do tradicional, os modelos do Kobe Bryant aí, suco bem pequeno, bem pouco espaçado, uma borrachinha bem firme também, tem o símbolo do Kobe aqui no meio do pé, acho que dá pra ver, legal, o tênis tem um contraforte no calcanhar, também tem essa escama de cobra num couro sintético que compõe o calcanhar aqui, o contraforte não é muito grande não, viu pessoal, é bem pequeno o contraforte do tênis. A língua dele é verde, esse verde limão aqui, ele é refletivo, bem legal, bem bacana, parte dos íris do tênis, nada de muito diferente, bem simples, bem básico, queria ver mais, símbolo da Nike em verde, aqui na lateral, já abriu o tênis aí, salto. Vou mostrar o tênis por dentro agora pra vocês galera, ele está sem a palmilha, que eu vou explicar. A parte de enchimento aqui de calcanhar, as aletas laterais aqui tem bastante enchimento, um enchimento bem considerável, bem bacana. A parte interna do pé, um tecido bem simples, bem macio, que compõe a parte de enchimento interna e forração aqui. A língua do tênis é presa nas laterais, dá pra mostrar bem que esse tênis ele abre, ele sai bastante. Língua presa nas laterais, não tem enchimento nenhum, a língua é só o tecido, um tecido furadinho, levinho, nem aqui na parte da ponta da língua, aqui em cima realmente também não tem enchimento, mas a espuminha é bem fininha aqui, compõe a ela. Característica bem bacana do tênis, entre a sola e parte de amortecimento. Entre a sola toda em Lunarlon, que é uma tecnologia de amortecimento da Nike, olha o Lunarlon aqui, característica bacana desse tênis também. Tá vendo essas ranhuras aqui? Isso aqui massageia o seu pé, o movimento de ir pra frente e pra trás, na hora que você tá com o pé dentro do tênis. Bem interessante, bem bacana, até que elas se desgastem aí, que uma hora vai desgastar logicamente, não tem jeito de falar que não, né? Você vai ter uma sensação maior, um pouco de conforto aqui, voltada pra essa característica da intressol do tênis. Lindo do Colby aqui no calcanhar, beleza, pessoal? Enfim, um modelinho mais básico da linha do Colby, mas bem bonito. É um preto com roxo, bem bacana. Ele tem proteção na área de piqueira aqui na ponta também, esqueci de dizer. Uma parte emborrachada aqui na ponta, bem legal, acho bem interessante, protege bem a ponta do tênis. Enfim, mais um modelo aí, cedido gentilmente pela NBA Store de Mogi das Cruzes pra gente gravar o unboxing pra vocês. Se Deus quiser, o reviem, beleza? Tamo junto, galera, muito obrigado, valeu!